Uma Abharata De Krishna de Vaipayana Vyasa Livro 4 Golgrahana Parva Capítulo 67 Yudhishthira e o rei Matsya conversam. O rei fica furioso por causa dos elogios a Vrenala. Atinge Yudhishthira no rosto. Vai Zampaiana disse, tendo recuperado rapidamente sua riqueza, Virata, possuindo um exército grande, entrou em sua cidade com um coração alegre, acompanhado pelos quatro Pandavas. E tendo vencido os Trigartas em batalha e recuperado todo o gado, aquele monarca poderoso, junto com os filhos de Prita, parecia resplandecente e brilhava em beleza. E quando o rei valente, aquele aumentador das alegrias dos amigos, estava sentado em seu trono, todos os seus súditos encabeçados pelos brâmanes ficaram diante dele. E reverenciado por eles o rei dos Matsyas, na chefia de seu exército, saldou os brâmanes e seus súditos em retorno e dispensou-os alegremente. E Virata, o rei dos Matsyas possuidor de um exército grande, perguntou por Utara, dizendo, onde Utara foi? E as mulheres e as donzelas do palácio e as outras mulheres que viviam nos aposentos internos, disseram alegremente para ele, O nosso gado tenho sido roubado pelos curos, Bumi já enfurecido por causa disso e por excesso de bravura. Saiu sozinho só com Vrhanala como seu auxiliar para subjugar os seis poderosos guerreiros em carros, Bishma o filho de Santano, e Kripa, e Karna, e Duryodhana, e Drona, e o filho de Drona que vieram todos com o exército curro. Vai Zampa e Ana continuou. Então o rei Virata, ouvindo que o seu filho corajoso, tinha partido com um único carro e com Vrhanala como um motorista de seu carro ficou cheio de aflição, e se dirigindo aos seus principais conselheiros, disse, Sem dúvida os Cauravas e outros senhores da terra, sabendo da derrota dos Trigartas, nunca manterão seu terreno. Portanto, que aqueles dos meus guerreiros que não foram feridos pelos Trigartas partam, acompanhados por uma tropa poderosa, para a proteção de Ultara. E dizendo isso o rei despachou rapidamente, por causa de seu filho, cavalos e elefantes, e carros e um grande número de soldados da infantaria, equipados e enfeitados com várias espécies de armas e ornamentos. E foi dessa maneira que Virata, o rei dos Matslas, possuindo um exército grande, rapidamente mandou sair uma grande divisão composta de quatro tipos de tropas. E tendo feito isso ele disse, Descubram sem perda de tempo se o príncipe ainda vive ou não. Eu mesmo penso que ele que pegou uma pessoa do sexo neutro como seu motorista não está vivo. Vai Zampaiana continuou. Então o rei o destira ao justo, disse sorridente para o aflito rei Virata. Se, ó monarca, Vriannala foi seu quadrigário o inimigo nunca será capaz de levar o teu gado hoje. Protegido por aquele quadrigário o teu filho será capaz de derrotar em batalha todos os senhores da terra aliados com os curos, de fato, até os deuses e os azuras e os sidas e os eapshas juntos. Vai Zampaiana continuou. Enquanto isso os mensageiros ligeiros despachados por Utara, tendo chegado à cidade de Virata, deram as notícias da vitória. E o ministro-chefe então informou o rei de tudo, isto é, da grande vitória que tinha sido obtida, da derrota dos curos, e da chegada esperada de Utara. E ele disse, todo o gado foi trazido de volta, os curos foram derrotados, e Utara, aquele matador de inimigos, está bem com seu condutor. Então o destira disse, por boa sorte é que o gado foi recuperado e os curos derrotados. Eu, no entanto, não considero estranho que o teu filho tenha subjugado os curos, pois está assegurada a vitória daquele que tem Vrhanala como seu quadrigalho. Vai Zampaiana continuou. Ouvindo sobre a vitória de seu filho possuidor de poder incomensurável, o rei Virata ficou tão contente que os pelos do seu corpo se arrepiaram. E tendo feito presentes de trajes para os mensageiros, ele ordenou seus ministros, dizendo, que as estradas sejam enfeitadas com bandeiras, e que todos os deuses e deusas sejam adorados com oferendas de flores. E que os príncipes e guerreiros valentes, e músicos e meretrizes, enfeitadas com ornamentos marchem para receber o meu filho. E que o pregoeiro, guiando depressa um elefante excitado, proclame a minha vitória nos lugares onde quatro estradas se encontram. E que o tará também, em trajes suntuosos e cercada por virgens e cantores de elogios, saia para receber o meu filho. Vai Zampaiana continuou. Tendo escutado essas palavras do rei, todos os cidadãos com coisas auspiciosas nas mãos, e muitos entre eles com pratos e trombetas e conchas, e mulheres vestidas em mantos deslumbrantes, e recitadores de hinos auspiciosos e sagrados, acompanhados por encomiastas e menestréis, e bateristas e outros tipos de músicos, saíram da cidade do poderoso Virata para dar as boas-vindas ao tará de coragem imensurável. E tendo despachado tropas e donzelas e cortesãos enfeitados com ornamentos, o rei sábio dos Matsias alegremente disse estas palavras, Oh Sairindri, vai buscar os dados. E, Oh Kanka, que o jogo comece. O filho de Pandu respondeu, dizendo, Nós ouvimos dizer que aquele cujo coração está cheio de alegria não deve jogar com um jogador astuto. Eu, portanto, não ouso jogar contigo que estás tão extasiado de alegria. Eu estou sempre desejoso de fazer o que é para o teu bem. Que o jogo, no entanto, comece se isto te agradar. Virata disse, Minhas escravas mulheres e gado, meu ouro e qualquer outra riqueza que eu tenha, nada disso tudo tu serás capaz de proteger hoje mesmo que eu não aposte. Kanka disse em resposta, Oh monarca, Oh concessor de honras, o que tu tens a ver com o jogo que está ligado a numerosos males? O jogo é repleto de muitos males. Ele deve, portanto, ser evitado. Tu podes ter visto ou pelo menos ouvido falar de Yudishira, o filho de Pandu. Ele perdeu o seu reino extenso e próspero e seus irmãos semelhantes a deuses no jogo de dados. Por isso eu sou contrário ao jogo. Mas se tu quiseres, Oh rei, eu jogarei. Vai Zampa e Ana continuou. Enquanto o jogo estava continuando, Mátsia disse para o filho de Pandu, Vê, os cauravas que são tão formidáveis, foram subjugados em batalha pelo meu filho. Sobre isso o rei ilustre Yudishira disse, Porque não deveria vencer aquele que tem Vrhanala como seu quadrigário. Assim abordado, o rei Mátsia ficou zangado e disse para o filho de Pandu, Tu brahmana infeliz, Tu comparas alguém do sexo neutro com meu filho. Tu não tens conhecimento do que é próprio e do que é impróprio para dizer. Sem dúvida, tu me desrespeitaste. Porque o meu filho não deveria derrotar todos aqueles com Bhishmaidrona como seus líderes. Oh Brahma me, somente por amizade eu te perdoo essa tua ofensa. Tu não deves, no entanto, falar assim novamente se tu desejas viver. Eudishira disse, Lá onde Bhishmaidrona e o filho de Drona e o filho de Vikartana e Kripa e o rei Duryodhana e outros guerreiros em carros poderosos e nobres estão reunidos ou lá onde o próprio Indra está cercado pelos Maruts, que outra pessoa além de Vrhanala poderia lutar, enfrentando todos eles. Ninguém foi ninguém e será seu igual em força de braços. De fato, é só Vrhanala, cujo coração fica cheio de alegria, à vista de um combate terrível. Foi ele que derrotou os celestiais e os azuras e seres humanos lutando juntos. Com tal pessoa como seu aliado, porque o teu filho não conquistaria o inimigo. Virata disse, repetidamente proibido por mim, tu ainda assim não reprimes a tua língua. Se não há ninguém para punir ninguém praticará a virtude. Vaisampayana continuou, dizendo isso o rei inflamado com cólera golpeou Eudishira com força no rosto com um dado, e o repreendeu com raiva, dizendo, que isso não ocorra outra vez. E tendo sido violentamente atingido o sangue começou a correr do seu nariz. Mas o filho de Prita o segurou em suas mãos antes que ele caísse no chão. E o virtuoso Eudishira então olhou de relance para Draupadi que estava em pé ao seu lado. Sempre obediente aos desejos de seu marido, a impecável Draupadi, compreendendo seu significado, e trazendo um recipiente dourado cheio de água, recebeu o sangue que fluía de seu nariz. Enquanto isso, Utara, entretido com perfumes agradáveis de diversas espécies e enfeitado com coroas florais, entrou lentamente na cidade, recebido com respeito pelos cidadãos, as mulheres, e o povo das províncias. E se aproximando do portão do palácio, ele enviou as notícias da sua chegada para seu pai. E o porteiro então, se aproximando do rei, disse, teu filho Utara espera no portão com Vranala como seu companheiro. E o rei Mátsio, com o coração alegre disse para ele, acompanha ambos, porque eu estou muito ansioso para vê-los. Então Ildishira, o rei dos curos, sussurrou levemente nos ouvidos do guarda, deixa o Utara entrar sozinho, Vranala não deve entrar. Tal é o voto daquele herói de braços fortes que quem quer que cause um ferimento em meu corpo ou derrame meu sangue exceto em batalha não viverá. Inflamado com raiva, ele nunca tolerará pacientemente me ver sangrando, mas matará Virata aqui mesmo com seus conselheiros e tropas e corcéis. CAPÍTULO 68 Filho Entra e Virata se desculpa Vaisampa e Ana disse, Então Bumijaya, o filho mais velho do rei, entrou, e tendo reverenciado os pés de seu pai, se aproximou de Kanka. E ele viu Kanka coberto com sangue, e sentado no chão em um ponto da corte, e servido pela Sairindri. E vendo isso, Utara questionou seu pai com pressa, dizendo, Por quem, ó o rei, ele foi golpeado? Por quem essa ação pecaminosa foi cometida? Virata disse, Este Brahman falso foi golpeado por mim. Ele merece ainda mais do que isso. Quando eu estava te elogiando, ele elogiou aquela pessoa do terceiro sexo. Utara disse, Tu, ó o rei, cometeste uma ação imprópria. O concilia rapidamente para que o veneno virulento da maldição de um Brahman e não possa te consumir até as tuas raízes. Vaisampa e Ana continuou, tendo ouvido as palavras de seu filho, Virata, aquele aumentador dos limites do seu reino, começou a acalmar o filho de Kunti, que era como um fogo escondido em cinzas, para obter o seu perdão. E para o rei desejoso de obter o seu perdão o Pandava respondeu, Ó o rei, eu perdoei isso há tempo. Raiva eu não tenho nenhuma. Se o sangue das minhas narinas tivesse caído no chão, então, sem dúvida, Tu, ó o monarca, teria sido destruído com teu reino. Eu, no entanto, não te culpo, ó o rei, por teres batido em uma pessoa inocente. Pois, ó o rei, aqueles que são poderosos geralmente agem com severidade e lógica. Vaisampa e Ana continuou, quando o sangramento tinha parado, Vriang Nala entrou na sala de conselho, e tendo saudado ambos Virata e Kamka, ficou silencioso. E o rei, tendo apaziguado o chefe dos curos, começou a louvar, na audição de Savesashim, o Taraki tinha voltado da batalha. E o rei disse, ó o realçador das alegrias da princesa de Kekai, em ti eu tenho realmente um filho. Eu nunca tive nem terei um filho que seja igual a ti. Como, de fato, Tu pudeste, ó o filho, enfrentar aquele karna que não deixa um único alvo não atingido mesmo entre mil que ele possa mirar todos de uma vez. Como Tu pudeste, ó o filho, enfrentar aquele bishma que não tem igual no mundo inteiro de homens. Como também Tu pudeste, ó o filho, enfrentar Drona, aquele principal de todos os manejadores de armas, aquele preceptor dos Vrishnis e Kauravas, aquele duas vezes nascido que pode ser considerado como o preceptor de todos os Kshatriyas. Como Tu pudeste enfrentar em batalha o célebre Asvatamã? Como Tu pudeste, ó o filho, enfrentar aquele Dureudana, o príncipe que é capaz de trespassar até uma montanha com suas flechas poderosas. Meus inimigos foram todos surrados. Uma brisa deliciosa parece soprar em volta de mim. E visto que Tu recuperaste em batalha toda a minha riqueza que tinha sido apanhada pelos Kuros, parece que todos aqueles guerreiros poderosos foram tomados pelo pânico. Sem dúvida, Tu, ó o touro entre homens, derrotaste o inimigo e tiraste deles a minha riqueza em gado, como a presa de um tigre. Capítulo 69 O Tara fala dos feitos de Arjuna O Tara disse, O gado não foi recuperado por mim, nem o inimigo foi derrotado por mim. Tudo isso foi realizado pelo filho de um deus. Capaz de golpear como um raiu, aquele jovem de origem celeste, me vendo fugindo com medo, parou-me e ele mesmo subiu no meu carro. Foi por ele que o gado foi recuperado e os cauravas subjugados. O feito, ó o pai, é do herói não meu. Foi ele quem repeliu com flechas Kripa e Drona e o filho de Drona de energia imensa, e o filho de Suta e Bishma. Aquele herói poderoso então falou para o príncipe do Reudana apavorado que estava fugindo como líder de uma manada de elefantes, estas palavras, Ó o príncipe da linhagem Kuro, eu não vejo que Tu está seguro de nenhuma maneira nem em Rastinapura. Protege a Tua vida por empregar a Tua força. Tu não escaparás de mim por meio da fuga. Portanto, decide lutar. Se vitorioso, a soberania da terra será Tua, ou se morto, o próprio céu será Teu. Assim abordado, o rei Duryodana, aquele tigre entre homem cercado por seus conselheiros, suspirando em seu carro como uma cobra voltou atrás, despejando flechas dotadas da velocidade e força de raios. Vendo tudo isso, Pai Venerável, as minhas coxas começaram a tremer. Então aquele jovem celeste perfurou com flechas o exército Kuro composto de guerreiros leoninos. E tendo trespassado e afligido aquela multidão de carros, aquele jovem, forte como o leão, riu deles e roubou deles as suas roupas e trajes. De fato, os seis grandes guerreiros em carros dos Kuros foram derrotados por aquele herói sozinho, assim como manadas de animais vagando na floresta por um único tigre com raiva. Virata disse, Onde está aquele jovem de braços fortes e famoso de origem celeste, aquele herói que recuperou em batalha a minha riqueza que tinha sido roubada pelos Kuros? Eu estou ansioso para ver e reverenciar aquele guerreiro forte de origem celeste, que salvou a ti e ao meu gado também. Utara respondeu, O poderoso filho de um deus desapareceu lá mesmo. Eu penso, no entanto, que ele se mostrará amanhã ou no dia seguinte. Vai Zampa e Ana continuou, Virata, aquele dono de um exército grande, permaneceu ignorante do filho de Pandu que tinha sido assim descrito para ele por Utara, e que estava vivendo no palácio disfarçado. E permitido por Virata de grande alma, Parta apresentou com as suas próprias mãos os tecidos que ele tinha trazido para a filha de Virata. E a bela Utara, obtendo aquelas vestes novas e suntuosas de diversos tipos, ficou muito contente, junto com o filho do rei Máxio.